Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Doze adolescentes foram apreendidos e outros dois homens presos, suspeitos de cometer crimes contra mulheres e adolescentes. Eles foram detidos durante a operação Grito dos Inocentes. Os adolescentes estavam com o rosto coberto, só alguns foram apresentados. Os outros dois suspeitos são José Manuel Pereira Queiroz, de 51 anos, e Raimundo Nonato Souza Neto, de 38. No caso de Raimundo, ele foi preso por estuprar uma menor em 2009. Na época, a jovem tinha 14 anos. Todos eles foram detidos depois da operação Grito dos Inocentes, que juntou delegacias especializadas em proteção e crimes contra as mulheres, crianças e adolescentes. Alguns dos menores que foram apreendidos hoje, eles respondem por roubo majorado. Já são considerados de alta periculosidade, mesmo ainda com 17 anos. O objetivo também foi social, conscientizar as pessoas em relação à violência. A população tem sido essencial nesse trabalho, tanto no projeto quanto na operação de hoje, que é por meio deles que nós conseguimos obter as denúncias e conseguimos atingir o nosso objetivo. Entre os crimes cometidos pelos presos, além da violência doméstica e abuso sexual, há também furtos, roubos e até homicídios. E um caso parecido também foi apresentado aqui na delegacia. David de Souza Pantoja, de 36 anos, humano D, é suspeito de praticar ao menos 25 homicídios entre 2011 e 2016. O padrasto dele, Edilson de Souza Pantoja, de 53 anos, também foi preso e autuado por porte de arma. Ele estava escondido em um sítio na BR-174 e foi preso quando estava saindo de carro. Manu D é acusado de integrar uma facção criminosa da capital e foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, depois de uma operação chamada caronte, expressão grega que significa o barqueiro que leva as almas dos mortos para o Deus da morte. Com ele, no momento da prisão, foi encontrada uma pistola e quando nós fomos à tela, quando ele estava escondido, encontramos mais uma espingarda e um rifle calibre .44, estava sendo escondido por seu padrasto também nesse sítio. O Manu D, ele é um dos chefões, ele que recrutava, ele gerenciava e ele matava em nome da família do Norte. Segundo a polícia, Manu D ficou com o comando do crime na Zona Norte, no lugar do traficante João Nilson Lira, Manu Roque, preso em novembro do ano passado na Operação La Muralha. Quem assumiu o local dele lá foi o Manu David e aí começaram as execuções. Só que no decorrer dos anos, isso tudo foi no ano de 2011, com o passar do tempo, ele começou a desvirtuar essas execuções, passando não só a matar traficantes, como seus desafetos pessoais. Os suspeitos foram encaminhados para a cadeia pública da capital. E o número de casos de zika vírus reduziu aqui na capital. Foram 196 em agosto, 117 a menos do que o registrado em julho. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pela CENSA. A secretaria também recebeu 63 denúncias de focos de Aedes aegypti em locais públicos. Desde dezembro do ano passado, já são mais de 3 mil casos de zika confirmados, sendo 430 em mulheres grávidas. E na manhã de hoje, um carro capotou na avenida Torquato Tapajós. Duas pessoas ficaram feridas. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado no local. Foi por volta das 11 horas da manhã. O motorista deste carro perdeu o controle, capotou e veio parar aqui, no meio fio. Este outro veículo também se envolveu no acidente. Mas o condutor não quis falar. Segundo o condutor do Gol, que é o outro veículo envolvido, os dois vinham no sentido do centro para o bairro. Quando, de acordo com a informação dele, o Celta, que capotou, cortou a frente dele, ele deu um leve toque e o Celta perdeu o controle, veio a capotar e parando aqui no canteiro central. Duas pessoas estavam dentro do carro que capotou. Claudineia Alves, de 44 anos, era a passageira. Ela foi atendida pelo SAMU. Populares ajudaram a carregar a maca. O condutor do veículo também foi levado para o hospital pelo SAMU. Segundo testemunhas, ele estava consciente e com alguns ferimentos. O trânsito ficou congestionado porque os motoristas curiosos diminuíam a velocidade para ver o acidente. Agentes do Manaus Trans estiveram no local e auxiliaram o fluxo de veículos. Eu sou Márcia Lasmar e esse foi o Boletim Tempo. Boa noite.